Um dos destinos mais procurados por baianos e turistas, o litoral norte da Bahia é conhecido pelas belas praias Para quem quer curtir a região, a via metropolitana garante acesso rápido Pistas livres Saindo de Salvador é só pegar a rodovia Cia Aeroporto no sentido Camassari Não precisa pagar pedágio na ida Economia de tempo e combustível Morador de Abrantes, Adson utiliza a via todos os dias De São Cristóvão, a Vila de Abrantes dava quase 45 minutos Aqui, 15 minutos, 12 minutos, já está chegando, é tudo mais fácil Com mais de 11 quilômetros e pista dupla nos dois sentidos, a via contou com investimento de 298 milhões de reais O acesso reduz o tempo de viagem para o litoral norte em até 50% Vai economizar tempo, vai fazer uma viagem por uma via linda, lindíssima A paisagem ao nosso derredor demonstra isso E com toda a segurança, com certeza